Neste vídeo do Nossa Ecologia, exploraremos alguns dos animais extintos que os cientistas estão considerando para a desextinção e os métodos propostos para tornar isso possível. Mamute lanoso. O mamute era um mamífero pré-histórico semelhante ao elefante, conhecido por sua espessa pelagem que lhe permitia a adaptação a climas extremamente frios. Viveu nas estepes da Europa, Ásia e América do Norte durante a Era do Gelo. Eles foram extintos há cerca de 4 mil anos, provavelmente devido a uma combinação de mudanças climáticas e a caça humana. Os cientistas estão usando a tecnologia de adição genética CRISPR para inserir genes de mamutes no genoma de elefantes asiáticos. Essa abordagem envolve a criação de um híbrido que possua características de mamute com pelo grosso e gordura subcutânea. Dodô. O dodô era uma ave que não voava e vivia na Ilha Maurício. Conhecido por sua aparência robusta e a incapacidade de voar, tornou-se símbolo de espécies extintas devido à intervenção humana. O dodô foi extinto no final do século XVII, menos de 100 anos depois da chegada dos homens às Maurícias. Devido à caça e à introdução de animais não nativos que destruíram os seus ninhos. Para ressuscitar o dodô, os cientistas planejam usar técnicas de clonagem e edição de genes. Isso envolveria a recuperação do DNA de espécies preservados e a modificação do genoma de um parente próximo, como o pombo nicobar, para recriar o dodô viável. Lobo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia, o tilacino, era um marsupial carnívoro que vivia na Austrália e na Tasmânia. Tinha uma pelagem listrada que lhe deu um nome e um comportamento semelhante ao dos caninos. Foi extinto em 1936, em grande parte devido à caça excessiva, perda de habitat e competição com dingos. A desextinção do tilacino poderia ser alcançada através da clonagem. Os cientistas planejam extrair DNA de espécies preservadas e usá-lo para criar embriões, que seriam implantados em marsupiais próximos, como o demônio da Tasmânia. Pombo passageiro. Essa espécie de pombo já foi extremamente abundante na América do Norte, com enormes bandos escurecendo o céu durante a migração. Os pombos passageiros foram extintos em 1914 devido à caça em massa e à destruição do seu habitat. Os cientistas planejam usar DNA de pombos passageiros preservados em museus e modificar geneticamente os pombos modernos para recriar as características das espécies extintas. Isso seria feito por meio da edição genética e técnicas de melhoramento seletivo. Rinoceronte lanudo. O rinoceronte lanudo era um grande mamífero adaptado a climas frios, semelhante ao rinoceronte moderno, mas coberto por uma espessa camada de pelos. Foi extinto há cerca de 10 mil anos, provavelmente devido às mudanças climáticas e à caça humana. Usando tecnologias de clonagem e edição de genes, os cientistas planejam inserir genes do rinoceronte lanudo no genoma dos rinocerontes modernos. Esta abordagem procura recriar as características do rinoceronte lanudo, adaptando-as a um hospedeiro vivo. Considerações éticas e ecológicas. A desextinção não é isenta de controvérsia. Existem várias considerações éticas e ecológicas. Para começar, a reintrodução de espécies extintas poderia alterar os ecossistemas atuais e afetar as espécies que atualmente habitam esses ambientes. Por outro lado, reviver espécies que foram extintas há milhares de anos levanta questões morais sobre a nossa responsabilidade e o possível sofrimento de animais revividos. Finalmente, criar e manter esses animais em ambientes que podem ser muito diferentes dos seus habitats originais pode ser um desafio significativo. Progresso atual. Até a data, nenhum animal extinto foi completamente revivido, mas os avanços da biotecnologia e da genética estão aproximando os cientistas desta possibilidade. A clonagem de espécies ameaçadas e o estudo de genomas antigos são áreas de investigação ativa que poderão tornar a desextinção uma realidade no futuro. A desextinção continua a ser um campo cheio de esperança e de desafios, oferecendo a possibilidade de corrigir alguns erros do passado e de compreender melhor o nosso papel na preservação da biodiversidade. Se quiser continuar aprendendo sobre animais em perigo de extinção, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente! Você acha que é uma boa ideia reviver animais extintos ou devemos nos concentrar em proteger os animais que correm risco de desaparecer para sempre? Até a próxima!